Frio, tá frio, tá com a multa cheia de clones, tá só blush, não foi? Não tem ele não, vai sujar a blusa, pior do que menina amarela. Oi meus amores, sejam mais, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Não, não é, começa de novo. Tá bom, ficou balançando, né? Eu fiquei balançando. É, eu, loucura é essa. Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como vocês acompanharam aí, essas últimas semanas, nós anunciamos a nossa participação na Paixão Nordestina. E aí eu deixei uma caixinha de perguntas lá, porque eu sabia que ia ter muita pergunta relacionada a este contexto. E aí eu deixei lá no meu Instagram, a gente ia responder lá, mas como tinham muitas perguntas, e eu acho que seria mais interessante que fosse aqui, a gente vai responder aqui, né? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscrevam aqui no canal e vão acompanhando a gente. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui as perguntas. Ai, cadê a caixinha? Vale a mulher, é aquela, né? Bem, bem sério isso. E por isso, é que eu não consegui ir, mas ela tá esperando a gente. Deixa aqui frio. Ah, tá aqui. Bora lá. Ô, mulher, que é só isso? Fala ali, olha ali, acho que é um milhão de perguntas. Olha, mas as bichas mandaram no WhatsApp também, no Direito. O que tem? Bom, a primeira tem aqui. O Stephanie Rodrigues, de quem partiu a ideia de você ir pro Ceará. Bom. Na verdade, eu vim por causa da maquiagem do Abaporo, que eu já falei e tal, mas quem ficou me adiçando foi a Jane e o Erbinho, que é o presidente da quadrilha. Depois eu conversei com outros amigos e eles também, tipo, meio que incentivaram, né? Mas de início, tipo, não era bem o que eu imaginava, nem que eu queria. E aí, isso só veio amadurecer depois de um tempo. Aí, ela perguntou também se eu vou ficar indo e voltando. É, eu vou ter que ser indo e voltando, né? Porque eu tô terminando a faculdade. E também, se eu coro, agora tu dei uma quadrilha do interior, então eu vou ter que ficar indo e voltando. Aí, a gente teve que estudar toda uma logística de datas e tudo mais. Mas, é, você vai dançar na paixão. Vou usar. Foi, ah? Alci. Como é o nome dela? Alci da Willa Santos, né? É. Alci da Willa Santos. Ela vai dançar na paixão e sim eu vou. Aí, o Juninho pediu pra você mostrar o seu chapéu. Porque ele achou lindo e queria ver os detalhes da produção. Vai lá. Mostra tudo de perto. Explica o conceito. Fala, menino. Não era. Falei nada. Fala tanto. E agora, na hora do vídeo, ficou todo... Meu chapéu. Olha. Alviz e a cor. Se desmontando igual o meu nome, está aí as pérolas tudo. É porque, tipo assim, o ideal era a gente ter achado meia pélula. Que é que nem esse aqui. Vou até arrancar um pra mostrar. Olha, agora são firmes. Olha, esses aqui, ó. Que é a metade. Dá pra ver, ó. Era mais fácil de colar, mas não tinha de tamanhos diferentes. Aí, como a gente queria esse detalhe, tipo, uns maiores e outros menores. Aí, foi na pélula mesmo. Então, ela é muito fácil de sair, porque tem pouca área pra colar. Aí, tava bem preenchidinho. Mas, tipo, eu já comecei a ensaiar com ele. Aí, já tá aparecendo os buracos. Mas, foi bem simples. Eu tinha chapéu cru, já de vermelho. Comprei uma fita número 3, aquela mais grossa. Estendi ela na mesa. Passei cola nela todinha. E fui desenhando. Colocando as grandes, assim, espalhadas. E depois, preenchi todas com as menores. Aí, no outro dia, quando secou. Dei a volta. Ficou ruim. E botou as pedras. E foi. E botei... Porque ela não queria essas pedras. Foi uma confusão. Eu botei hotfix holográfico aqui. Só que aí, não ornou. Não ornou com o geral. Depois, ela botou a foto aqui. Que eu acho que não deu a foto lá em cima. Então, boto aqui pra eles verem. Aí, ficou, tipo, muito estranho. Um dourado com um branco aqui. Não ficou estranho. Aí, eu tive a ideia de colocar esmalte. E funcionou. Aí, deu certo. Ok? Ficou esmalte só mesmo pra dar, assim, uma textura. Aí, pronto. Ficou bonito. Foi isso. É isso. O Giselda perguntou... O Giselda mandou mensagem pra mim no WhatsApp. E mandou aqui na caixinha. Você saiu da Santa Fé? Sim. Porque, segundo ele, ele achou que eu vinha só ministrar o workshop. Mas não. Eu vim pra realmente dançar. É... Peraí. Peraí. Matheus Lira. O que te fez escolher a paixão maior da China? Beijos. Beijo, Matheus. É... Bom... Na verdade... Eu... Também. Na verdade, eu acho que a paixão... É, acho que a paixão me escolheu, né? Porque tudo aconteceu de uma forma tão... Sei lá. Acho que... Eu acredito que foi Deus, né? Que encaminhou pra que tudo acontecesse. Que fosse a paixão. Eu conheço a paixão desde quando eu... Eu comecei a dançar quadrilha. Porém, eu jamais imaginei que chegaria a dançar, né? E aí... Eu digo que foi a paixão que me escolheu. Porque eu tinha o desejo de dançar em outras quadrilhas também daqui do Ceará. Porém, não sabia se seria a paixão, né? Mas enfim... É... Deixa eu ver... Você vem apresentar em alguma cidade de Pernambuco, sou do interior de Recife, Bom Jardim. Virei ser o fã. Gauri, vamos. A paixão vai pra... 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 Recife? Nunca. Pelo menos enquanto eu dancei no canto, eu nunca fumo, não. Deixa ele parir nas pernas. Vá. O que eu parei é aqui, ó. Não, será que ele precisa não fazer? Faz esse. Kevin Miller J. Jane fica na casa do rei. E você? Então... O combinado era que eu também ficasse lá, né? Tipo, porque quando a gente começou a levantar a ideia, a possível ideia de ouvir, o César tava em... Tava sempre, né? Porque eles mandavam vídeo, eu comecei a passar a coreografia pra Jane, aí o César ligava pra ver. Aí vem também, não sei o quê. Aí ficou a ideia de eu ficar lá. Aí foi quando depois conseguiram esta pessoa pra dançar comigo. Aí ele falou, você pode ficar aqui também. Mas não aqui tão, sabe? Assim. Aí eu digo, não, vou ficar no César, porque eu conheço a Jane, conheço o César. Aí... Quando foi esse final de semana, a gente tinha combinado de fazer a produção, acabou que eu vim pra cá ensaiar, fiquei até tarde. Aí a gente tinha que fazer a produção, eu fui pra casa do César, enfim, fiquei aqui. Tô aqui até hoje, que é segunda-feira. Mas eu vou ficar na casa do César. Na próxima vez, né? A minha pergunta... Sobe, é subindo. Ah, é isso aqui. É sobre você, essa aqui é que a pergunta é sobre ele. É sobre você, ele é solteiro, ele é um gato, eu trago pra conhecer a Alagoas. Sim, sou solteiro. E ela já me convidou pra ir pra Alagoas, que não sei se vai realmente sair. Mas eu quero conhecer. Não vai ser até mesmo. Você nunca foi, né? Nunca fui. Mas aí... O Fabrício me perguntou, como você está curtindo tudo isso? Porque é um sonho de qualquer almoçar na paixão. E eu ainda tô processando, na verdade, né? Porque essa semana foi muito intensa e... Tudo muito tenso. Então, ainda não... Assim, tá sendo legal, né? Experiência. E o ensaio foi muito bom, o outro ensaio de domingo. Foi muito massa. Mas eu tenho certeza que vai ser um sonho incrível. Todo mundo fala muito isso, né? Que todo mundo prega muito isso. Então, tá sendo massa a experiência. Só que é cansativo. Às vezes é estressante. Mas, enfim. Eita, foi o Fabrício Rocha na série, ó. Ele é maravilhoso. Fabrício. Um beijo, amigo. É... A Nicole perguntou, como está sendo pra você olhar pra trás e perceber que é tão grande, mas se encaixa onde você quiser? Não entendi. Calma. Como está sendo pra você olhar pra trás e perceber que é tão grande, mas se encaixa onde você quiser? Eu não me enxergo com essa... Ela fazendo a modéstia, né? Não, mas eu não me enxergo com essa grandiosidade que algumas pessoas falam. Mas... Mas... É... Eu me dediquei pra isso. É muito gratificante. E é de me orgulhar, né? De, tipo... Ah... E eu enfrentei tudo isso pra chegar até aqui. E não tive alguém fisicamente, mas tive pessoas, né? E a internet facilita isso pra que a gente consiga alcançar esses lugares sem precisar estar lá. Até então. Ei, lê esse aqui, ó. Cadê? Como foi esse encontro com o damo lindo e maravilhoso? Porque a senhora só tem damo do bom, né? Então... Vai lá, mas tem que concordar primeiro, que eu sou... Sim, ele é. Ele é feio. Ele se acha. Ele se acha. Se acha assim. Se acha oral. Ele acha assim. Né? Aí nada. Então, o Hugo foi... Foi um presente, né? Porque... Você mesmo sabe, Nicole, que eu sempre tive uns probleminhas com o cavaleiro. E aí... Foi o Erwinho que ficou de selecionar. Aí eu lembro que eu mandei assim pra ele... Um vídeo dizendo que eu queria um... Um cavaleiro alto, bonito e branco. Nada contra pessoas negras, tá? Gente, longe de mim. Não tem problema nenhum. Donçaria super também. Inclusive, eu sempre falo que eu prefiro até... Os negros, mas enfim... Aí quando eu... Passou-se alguns dias... Ele foi... Falou que o Hugo ia falar comigo. Não sei o que. E passou o contato dele. Só que eu disse... Eu não vou falar com ele, não. Aí o Hugo foi e falou comigo. Me seguiu. A gente começou a conversar. Aí depois... A gente fez uma ligação. E tipo... Desde a ligação. Acho que já bateu, né? A energia, assim. Quase três horas de ligação. Foi. E eu em Recife, no estúdio. Todo um babado. E aí quando chegou aqui... Eu cheguei na quinta-feira. Ele muito atencioso. Tipo... Ele tem umas correrias dele, mas ele sempre mandava mensagem. Tudo mais. Quando chegou aqui... Ele foi me buscar na academia pra gente ensaiar. Aí tipo... Parecia que a gente já se conhecia... Há muito tempo. E é isso. Até hoje a gente briga bem com a estudar a hora. Mas ao mesmo tempo a gente fica rindo. É uma resenha. Como foi decolar... Da Santa Fé pra Paixão, Mardestina. Ah, é... Tem uma grande diferença, né? Porque são estados diferentes. Muita coisa é diferente. Mas a Santa Fé também já tem um padrão de espetáculo alto. Então não é tão diferente, por exemplo... Da quadrilha que eu dançava no interior, né? Até porque a Santa Fé me levou pra ter outras experiências. Eu já tive outras experiências com outras quadrilhas. Né? Com a Mãe Senna Sertão e tal. Que eu fui pro Nacional. Mas tem muita coisa diferente. Porque são estados diferentes. Então tem particularidades. Que só tem Alagoas e que só tem aqui. Mas... Tá sendo massa. Ai, a Vitor Alves perguntou conta tudo da sua vinda pra Paixão. É isso. Tenho as outras perguntas aqui. Deixa eu procurar aqui no direct. E foi o Fábio que mandou um questionário. Ele disse... Bicha, eu não consegui botar na caixinha. Mas eu vou mandar aqui porque eu preciso falar. Não sei o que eu mando a mulher. Ele perguntou assim... Diva, se você fosse dar um conselho pra Almeida de 10 anos atrás, o que seria? Ai, Mona. Nesse contexto junino, eu... Diria... Que continuasse fazendo o que eu sempre fiz. Porque se eu cheguei... Aqui pra dançar... Porque pra algumas pessoas pode não significar nada dançar quadrilha. Mas... Pra mim, eu associo... Como eu sou artista, né? Eu associo muito a minha vida pessoal. A minha vida artística, profissional. Então... É... Eu diria que continuasse fazendo porque vai dar certo. Por mais que eu não saiba se... O que eu tô fazendo hoje é o certo. Mas... Enquanto pra mim... É... Tiver valendo a pena. Tiver amor. Tiver sentido. É o certo. Concorda? Ai, ele perguntou assim... Essa vida gosta de causar. Musa como é ser a única que já dançou em três quadrilhas no mesmo ano. E o que você contou sobre cada um. Eita, pera. A beleza que foi, né? O que eu dancei nessa da fera, amanheci na... Na flor de chica, né? Então... Foi uma experiência massa pra mim. Porque eu faço parte da primeira linhagem das damas de Alagoas, né? Das damas que são intituladas damas jeans. Que eu não sou muito a favor desse tema, mas tudo bem. Mas... Foi massa. Foi desafiador. Foi... Na verdade... Um teste, assim, da minha capacidade. Porque eu peguei o espetáculo da Santa Fé em três meses. Ou em três dias. Três ensaios. A flor de chica, eu cheguei em março já. Os ensaios já estavam acontecendo. E amanhecer eu peguei em uma semana. E aí, cada vez ele tem sua particularidade, né? Eram perspectivas e metodologias de... De... Ensaio diferente. Espetáculos com temáticas totalmente diferentes. Tipo, enquanto a flor de chica era algo muito militante. A Santa Fé tinha militância. Mas... O contexto coreográfico era diferente. É... Era um tema também que era voltado mais pra ideia dos homens, né? Pra saudade da borracha. E a flor de chica era um contexto muito de casal. Então, por exemplo, pra pegar a coreografia da Santa Fé, era mais particular, era mais individualizado. Já amanhecer era totalmente casal. Então, quando dependem do outro, ainda acaba se tornando mais difícil. Porque tem que ter a conexão e tudo mais. Três. A Três. Se você fosse dizer qual Junina foi uma escola de aprendizado, qual seria e por quê? Ah, seria a Rimeleixo, sem dúvidas. Porque foi lá onde eu comecei a me desenvolver. Foi onde eu fui destaque, né? Era a organização das pessoas. Onde eu fui destaque. E qual destaque? Eu fui Luiz Gonzaga, 2012. Casal destaque? Sim, tipo, era um casal tema. E eu só tinha 13 anos? Foi meu primeiro ano dançar em um concurso de enquadra de festival, assim. Aí, foi onde eu aprendi a coreografar. Foi onde eu comecei a girar. Foi onde eu comecei a perceber que eu tinha facilidade pra dançar como dama. Então, a Rimeleixo foi a minha escola, assim, onde eu comecei a conhecer material, estéticas e tudo. Foi lá. Quando eu saí pra outro grupo, eu já tinha uma maturidade artística. E eu nunca tinha passado pela universidade. Enfim, meu contato com a dança era através do que eu via na TV e na internet, né? Então, ficou quanto tempo, ó? Eu fiquei 12, 13, 14, 15, 16. 5 anos eu dancei direto e fiquei ainda acompanhando um ano. Depois, 6 anos. Olha, na verdade é que no Ceará tinha muitas que eu pensava, né? Eu dizia assim, ah, as quadras que eu dançaria seria a Paixão, a Babassu e a Ceará. A Filhos também. Eu já acompanhei muito a Filhos do Sartão. Porém, depois de uns anos eu fui desapegando, assim, um pouco, né? E aí, assim, atualmente, a Paixão tá me completando demais, assim, né? Nesse sentido. Eu não sei daqui pra frente porque eu tenho a necessidade artística de descobrir novas coisas. Então, quem sabe, mas é isso. Santa Fé, como ficou toda a Junina com sua saída? Lhe apoiaram? E como é que está a mais apaixonada do Brasil? Conta tudo. Santa Fé. Alô? A Santa Fé não tem nada, tipo, eu só resolvi sair e é isso. Acho que as pessoas devem ter que estar frio. Me ligar um pouquinho. É. A galera, acho que algumas pessoas devem ter ficado um pouco surpresas. Me enrola também. As pessoas devem ter ficado um pouco surpresas porque acho que as pessoas não esperavam. Só que eu acho que falar sobre a Santa Fé é pra um outro vídeo que fala só sobre isso. Porque, óbvio que eu não saí do nada, né? Tiveram alguns motivos. Mas acho que a galera deve ter ficado tranquila, né? Algumas pessoas já devem ter comentado e tudo mais. Eu fiquei sabendo que a galera só ficou se questionando assim, né? Ele vai mesmo, não sei o que. E é isso. Você tem saudade de alguma coisa das suas antigas Juninas? Ah, com certeza. Principalmente nas minhas quadrilhas de interior, porque, tipo, era menos pressão. Era dentro da minha cidade, era minha casa, enfim. Era outra energia, assim. Tipo, a gente saía pra curtir, era na minha cidade, chegava a hora que eu quisesse. As resenhas, o fato de ir pra ensaiar com os amigos, né? Que é diferente daqui, num contexto mais de capital. Mas a simplicidade, eu acho, que das quadrilhas de interior eu sinto falta, sabe? Essa coisa é mais humana mesmo. Qual, Julino, você mais se identificou e por quê? Eita. É difícil essa. É porque cada quadrilha tem uma coisa, né? Que me atraia, assim, por exemplo, a Santa Fé. Era uma quadrilha que, em questão de espetacularidade, ela me completava no sentido artístico. Quando, antes de dançar lá, eu sentia que eu precisava fazer parte daquilo, porque ela tem uma construção artística de espetáculo muito boa. Mas, enquanto isso, a Amanhecer no Sertão, por exemplo, que eu tive a experiência, ela era uma galera muito família, então eu me sentia muito acolhida nesse sentido pessoal, né? E é isso. A Flor de Chita foi a minha primeira quadrilha que me ensinou, me preparou, na verdade, assim, né? Me deu essa... Esse primeiro... Ai, não sei que palavra usar, mas tipo... Foi lá onde eu descobri e amadureci algumas coisas artisticamente que eu não sabia, né? Dentro dessa corporidade de Dama Juninho. Que me abriu as portas, que me aceitou, enfim. Dalmy é uma pessoa de grandes facetas e muito perfeccionista. Hoje, você é a Dama do São João. Ó, essa eu não. Voltaria em algum momento a dançar de cavalheiro? Eu acho que com a maturidade que eu tenho hoje, eu voltaria a dançar. Não sei se eu tenho um corporeidade pra isso. Não sei se... Porque já tem muitos anos que eu danço. De uma forma muito minha, né? Então... Acaba que quando você pratica algo demais, você fica com aquilo impregnado. Então, não sei se eu passasse por um processo que fosse necessário, sim. Uma atriz, né? Se precisar... Você viu ontem no ensaio, né? Foi tudo. Entreguei, criado. Quadrilha mais organizada e menos organizada. Ah, é complicado essa. Porque toda quadrilha tem organização. Mas também tem sempre uma coisinha que é desorganizada, né? Mas eu... A minha vida me mirava muito pela... A organização. E o padrão que todo mundo falava da Santa Fé. Né? Inclusive, as pessoas comentavam muito que... Ah, isso é atípico. Atípico, atípico. Mas também foram um dos fatores que foram... Me afastando do grupo. Porque eu sempre fui muito perfeccionista. Perfeccionista, como você mesmo falou. Mas a paixão também parece ser um grupo muito organizado, assim. Um pouco que eu sei. Porque eu sou muito verde ainda, né? Imatura nesse sentido de conhecer a paixão. Mas pelo que as pessoas falam, é muito organizado. Também. Você pode falar melhor, porque você já dançou. É o meu segundo ano de paixão. Pra mim, é a quadrilha que das que eu dancei é a mais organizada. Tipo, tem coisas que a gente tá pensando pra amanhã. Eles já tão pensando pra quatro meses na frente. Sabe? Sempre é muito assim. Eu fico admirado com a direção. O planejamento das mídias deles também. Tipo assim, o tema já tá formado. Todo espetáculo já tá formado em questão de musical. Repertório também. Repertório todo pronto. As artes todas têm um embasamento. Desde a primeira postagem até o final da temporada. Tudo já é muito planejado. É uma direção muito bem dividida. Onde tem o financeiro. Onde tem o marketing. Onde tem os coraólogos. Onde tem o presidente. Cada um tem o seu papel. Todos executam de uma forma muito... Eu acho muito completinhos eles. Tá bem? Exemplado. É. E tipo, cada um sabe o seu papel. Faz direitinho. Não se mete no lugar do outro ali. E quando junta tudo. A qual ele consegue ter uma profissionalidade bem bacana. Sabe? Então acho que é isso que... É um dos diferenciais também da paixão. Eles pensam muito além. Então... Qual junia você dançaria em Alagoas? Ou não tem? Ou voltaria pra SF? Qual junia você dançaria em Alagoas? Ó... Eu acredito que o ser humano ele está em alguns... Em constante evolução. Eu recebi propostas de outras quadrilhas. Pra dançar em Alagoas. Tanto daquilo... Sou coreógrafo. Quanto de outras que eu já ministrei workshop. Quanto de outras que eu já participei. Mas... Sabe aquele momento que você chega no nível... Que você acha que não... Eu não estou querendo me colocar no lugar de que eu... Que eu já esteja completo. Não sei o que não. Mas... Quando aquele padrão... Ele já não te atende mais. Sabe? Quando você já vai dançar. E você meio que... Já está confortável. E por exemplo... Pra mim... Dançar hoje na paixão. É saber que eu vou ter dificuldade. Pra pegar um marca passo. Porque é diferente do meu estado. De ser cobrado. Sabe? De evoluir. Então... Em questões de... Qualidade técnica. E de... Estrutura de espetáculo. Eu não dançaria hoje em nenhum. É tanto que eu não estou lá. Mas... E também acho que não voltaria pra Santa Fé. Porque eu tenho uma frustração pessoal. Que eu já comentei com o pessoal da direção. Que tipo... Quem é do interior sonhava em dançar na Santa Fé. Daí era uma Santa Fé que eu não fiz parte. E depois eu entendi que... Óbvio. A cada ano tudo vai se renovando. Pessoas vão entrando. Pessoas vão saindo. E as coisas vão se modificando. Só que é uma frustração minha. E tá tudo bem. Então... Eu passei pela experiência. Eu já tive a experiência. E hoje eu não voltaria. Mas se for necessário algum dia. Ou se eu tiver vontade. Se quiserem me aceitar. Enfim. Mas eu penso em... Tipo... Sempre evoluir. Sabe? Eu não tô dizendo que o fato de eu sair da paixão. Sair de Alagoas pra dançar em Fortaleza. Queira colocar a Santa Fé como inferior. Ou qualquer outra quadrilha como inferior ou superior. Eu falo na questão de ter coisas novas, né? De evoluir no sentido de ter dificuldades. E você ir suprindo elas, né? Superando. Mas é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Que eu devia ter pintado. Porque é o único que eu tinha pintado. Mas é uma boa. Eita! E aqui? Cadê? Essa é a nossa Santa Fé? Eu já fiz. Eu tinha pintado. Será que ela fazia? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso, né? Quer falar alguma coisa? Não. Não. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. E comentem também aqui outros tipos de vídeos que vocês querem que a gente faça. Que a gente mostre. Sobre essa loucura de vir dançar no Ceará com este doido. E é isso. Até o próximo vídeo. Eita, como uma beija. Quem vem pensando em esse amor? Não é uma hora que eu me comi. Não é uma beijada dessa, beija. Beija. Não precisa mais ser simpático. Tá, tava tão bom que eu me comi. Já me miram. Como é que sabe? Não. Olha, tá com foda.